Fala aí, galera! Fala aí, galera! Fala aí, Figa! Criote! Eu vou jogar Pop 1. Capítulo 3, eu vou... Trago para você. Bora lá, então. Ah, não ganho! Eu tenho paciência com isso, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, galera, deixa o like. Escreve no canal. Como vivem? Ok? Que bugado isso aqui. Segurança. Dixi Shopping. Brinquedos. Desculpa, eu estou com o meu gripado. Desculpa, galera. Essa fita. H.S. Não me pergunte como eu estou fazendo. Olá, meu nome é Leite Pierre, e eu sou o Head of Innovation aqui na Playtime Co. Co. Factory. Se você está vendo isso, você está me desculpando. Uma senha, tem uma senha. Sim, eu tenho uma senha. Uma senha. Então, Trespasser, para você ter consciência, enquanto nós nos privamos principalmente em nossos high-quality toys e excelente cuidadoso. care, we also fried ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers which, once set off, will turn on the factory's emergency alarm and directly contact the authorities. E aí E aí e e que aqui aspectos do nosso futuro. No spoilers. Então, você tem meu alertado. É não tão tarde para o que o que eu espero que você está certamente o que você está fazendo é importante. É uma mão, são duas, eu posso pegar coisas e arrastar, posso arrastar objetos pequenos, tem que ser pequenos. Eu tenho paciência com isso, o que é isso, o minuto voou mano, aqui eu posso pegar, obrigado a você, mas agora pegue uma responsabilidade, vou usar muito bem, eu vou usar muito bem, não vou usar muito bem não, vamos, vem cá, ai mano, minha canela, olha o boquitinho aqui ó meu amigão, aqui, aqui, passa lá no canal, passa lá no canal do Bunzo galera, passa lá no canal do Bunzo, é Bunzo Buni, é com um N, do canal, passa lá galera, por favor, eu quero mandar uma avisada no Bunzo, ó quem tá aqui meu amigão, Huggy Wuggy, a caixa que tava ali ainda, é pra abrir aqui, pô, é, que é isso, ahn, que é isso, que é isso, é pra, é a, não, peraí, é pra rogar esses postes, cadê o Huggy, cadê o Huggy mano, ele tava aqui, bem aqui, olha esse bonequinho aqui, esse bonequinho que eu chutei aqui, quero ver esse bonequinho, opa, 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 esse bonequinho tá diferente, mas tudo bem, será que ele ficou aqui, ligou, ai mano, eu odeio esperar, make a friend, eu vi o braço do Huggy tá pra cá, mano, eu não tenho medo porque eu acho que tá bem tão bom, sei lá de Doors, comenta, quem você acha que é mais famoso, meu jogo Doors ou Pop Playtime, comenta, provavelmente é de Pop, mas tenho certeza que eu mostro, meu bruxa, ai, uma bruxa vermelha, olha a minha fita, mas não vou pegar porque eu não tenho paciência, não gosto de esperar, o Siki sabe, o Bunjo sabe, todos sabem da minha família, que eu odeio esperar, pra quem não sabe, o Pop, o Rainbow Front, somos amigos galera, não pensa que a gente é inimigo, só que eu falta, proby, e aí o Rugg, vocês viram o Rugg ali? Cês viram? o que isso? que luz chata essa aqui, meu, a mão vermelha verdade a mão vermelha agora tenho que ir pra ir eu odeio ficar sozinho não odeio tanto porque é na minha sala do jogo não fale que eu sou medroso sou monstro o monstro não tem medo meu deus que demora ai finalmente eu conheço o jogo do meu amigo mas nunca joguei eu sei que esse braço é muito lindo esse aqui não sei se eu estou acertando mas não me julgue porque eu só quero jogar sem poder ali tem um puzzle parece eu sou um dos mais bravos de todos na minha família já resolviu um final lá no jogo em que o ria nunca jogou no jogo tá errado não sei se eu estou acertando aqui pra ai oi que isso é um gatinho é um gatinho abelha é a cativinha eu acho é um gatinho é um gatinho é um gatinho Alguma coisa aqui, eu posso trazer pra vocês Acabei de botar um... Não, cadê? E ele fez o seu Sim, ele fez o seu Isso aí é muito covardia, não é? Fala aí, galera Isso aí é covardia, vai! Fala aí! Fala aí! Fala aí, galera! Ah, mas já peguei! Onde tem que colocar aqui? Coloque seu amigo aqui Não, o amigo vai ter um amigo aqui Opa! Boa! Opa! Ai, caramba! Fiquei mexendo! Aqui, aqui, aqui! Meu amigão, vem cá, me dá um abraço, cara! Não, não, esse sentimento não parece legal, não! Corre, corre! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Não tem como eu voltar, vou ter que ir! Socorro! Socorro! Meu Deus! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, amigo! A caixa! A caixa! A caixa! A caixa! Matamos, meu amigão! Matamos ou será que não? Não! Não tem como ele sobreviver de uma flor dessa! É impossível! A flor! Que mudou a gente encontrar lá no começo? Eu pulei, eu vi! Aqui é onde vai pro capítulo 2, né? Que musiquinha é essa? A pop! Vou abrir! Você abriu minha caixa! Acabamos! Tchau, galera! Se vocês gostaram do nosso vídeo! E se vocês quiserem eu vou pegar mais coisas de pop 2! Tchau, galera! Um beijão pra vocês! Tchau, galera! Tchau, galera! Até a próxima! Bye, bye!